Sabia que existe um lugar perfeito para realizar o casamento dos seus sonhos? Esse lugar é aqui, perto de tudo e com tudo que você precisa. É simples, você escolhe qual o tamanho do seu sonho e nós temos o espaço ideal para você realizar. O Centro de Eventos Cidade dos Lagos possui tecnologia de divisórias multiplex, comportando de 50 até mais de 9 mil pessoas, divididas em 5 salões diferentes e com acústica perfeita para o seu evento. Nossas cozinhas são de alto padrão e nosso espaço também conta com camarins em um ambiente agradável, controlado pelo sistema de climatização inteligente. Além da praticidade e segurança do amplo estacionamento, com 530 vagas. A vida é feita de momentos e o seu sonho não pode esperar. Reserve agora sua data. Centro de Eventos Cidade dos Lagos A Código de Eventos Cidade dos Lagos